olá saudações no vídeo de hoje nós estamos aqui curtindo uma praia será que dá pra ir à praia na terra da rainha? confira até o final que você vai ver como é que a gente está se virando nesse calor de 28 graus que quando faz 28 graus aqui é muito quente então resolvemos vir à praia e será que dá pra entrar na água da praia? confira o vídeo! está gelada essa água filha fizemos uma piscina natural aqui pra Nina pra ela se divertir ficar mais à vontade né a água realmente é assim me lembra a cachoeira né da minha terra de cuiabá água gelada gente água gelada então tem que estar fervendo pra você conseguir entrar nessa água eu ainda não consegui mas a Nina está enlouquecida aqui ó não para um minuto enfim essa praia que nós estamos é da cidade de Bournemouth fica uma hora e meia da minha casa para o sul da inglaterra é uma das praias de areia porque muitas praias aqui da inglaterra são praias com pedras então são mais difíceis da gente poder aproveitar principalmente com criança né e aqui é um espaço enorme que ela pode correr ficar à vontade como já falei em outros vídeos por conta né do corona aí a gente está preferindo em lugares que sejam ao ar livre que tem menos possibilidade mas enfim estamos saindo com ela em alguns lugares abertos porque também chega um momento na vida que uma criança de quase dois anos é impossível ficar trancada em casa essa praia aqui é uma praia muito gostosa as pessoas estão cada um no seu canto suas famílias né a Nina é uma fofura ela tenta conversar com as crianças ela tenta é interagir é mas ela não as crianças não saem correndo porque realmente cada um está com a sua família você não pode interagir muito né então tadinha está querendo fazer amizade mas não conseguiu aqui é muito gostoso para criança porque é uma praia que não tem ondas então é uma delícia você fica tranquilo que o seu filho né corre até o comecinho da água é muito bacana é uma praia é muito popular aqui na inglaterra principalmente porque ela fica duas horas só de londres então você pega o trem em duas horas para todo mundo aqui tinha muitos eventos que agora no momento não estão acontecendo aqui atrás como vocês podem ver tem uma tirolesa e tem também uma roda gigante estilo london y e aí e aí Eu confesso para vocês que depois de você estar um tempo com o pezinho na água, você vai meio que se acostumando. Mas as outras partes que vão pegando do pé, vai ficando geladinha. Enfim, vai meio que amortecendo eu acho, né? É que o sol agora deu uma pausa, mas estava um solzão aqui em cima da gente, tem um ventinho fresco, então está bem agradável para estar na areia, sentadinho, esfrescando, tomando uma coisa gelada. Infelizmente aqui não tem as barracas das águas de coco que tem no Brasil, mas a gente traz nossa água natural e está tudo certo. Então olha, para quem é criado e nascido aqui na terra da rainha, essa água aqui é o que temos, está fantástica, né? Agora quem já conhece as praias do Nordeste, que calor delicioso daquela água. Mas é o que temos aqui, estamos aproveitando, gratidão! E aí E aí E aí E aí E aí Uma das coisas muito graciosas na praia aqui na terra da rainha são essas casinhas coloridas que ficam em frente à areia, pertencentes a pessoas que compraram e são disputadíssimas. Algumas pessoas alugam, né? Por temporada de praia, por diária, outras são os próprios donos consumidores das casinhas. Dentro delas existe uma cozinhazinha onde eles podem cozinhar, né? E guardar utensílios de praia, as cadeiras, o guarda-sol e é muito charmoso porque são bem coloridas e dá todo um charme aqui na praia na terra da rainha. E aí Uma outra curiosidade, gente, são aquelas tendas ali, ó, tipo barraquinha, né? isso aqui é muito comum porque venta muito nas praias, então uma forma de parar um pouco o vento, eles colocam esse tipo de tela com umas artes de madeira onde o vento dá uma amenizada e a pessoa fica sentada ali com mais tranquilidade, principalmente quem tem famílias com criança, isso é ótimo. Isso é uma dica, próxima vez que a gente vier à praia, trazer uma delas. Esse pier aqui também faz parte da tradição das praias inglesas, são três praias grandes aqui, a de Brighton, que fica mais perto de Londres, também tem um pier famoso, esse aqui de Bournemouth, ele foi criado em 1880 e veja que ele vai até o longo, em cima do mar, tem ali, tem uma parte de entretenimento, a noite fica super iluminado, tem brinquedos, mas em tempo de pandemia, ele está um pouquinho desativado. Uma das coisas bem gostosas dessa praia é essa parte aqui, toda cimentada, que tem várias coisas importantes que uma mãe precisa, banheiro, é fraudário e também se você quiser comprar alguma coisa de bebida, de comida, eles têm aqui em volta, então isso é muito legal, a gente também escolheu essa praia e quando a gente vai agora para qualquer lugar com a Nina tem a gente pensar nessas facilidades. Bom, a gente vai se despedindo agora, minha princesa já está bem cansada, brincou muito, é bom que vai dormir bastante agora. Se você gostou dessa experiência aqui na praia com a gente, curte, se inscreve se você ainda não se inscreveu, divulga para os amigos, que sempre que der a gente está colocando vídeos das nossas aventuras aqui na Terra da Rainha. Um beijo e até a próxima. Bye, bye! E aí E aí Tchau, tchau.